Seus vermedinhos miseráveis, eu vou transformar vocês em poeira cósmica! Pelo poder estelar de Mercúrio! Oi, eu sou a Moranguinho! Marudo, seu idiota! Mils, seu miserável, eu vou te ganhar e vou ganhar de você! O torneio do poder, Mils! Venha cá, miserável! O ritmo é ganhar de você! Seus vermedinhos miseráveis, humanos! Quem derrotará, Goku? Estou muito feliz no dia dos zumbadores! Vamos caçar águas vivas, vocês estão prontos!